Música Partido de Frente Mudança se apoia o Partido de Jovem de Timor e a eleição parlamentar de Nene. Esta unha atual se presidente do Partido de Frente Mudança, Exílio de Jesus, na conferência de imprensa declara que o Partido de Frente Mudança se apoia o Partido de Jovem de Timor e a eleição parlamentar de Nene. A região de Rua Ronolo Rassentolo. Baseia para razões fenomenais, políticas do Partido de Frente Mudança. Cita-se na direção nacional, membro da Comissão Política Nacional, na Comissão Política Permanente. A responsabilidade do Partido de Frente Mudança, Exílio de Frente Mudança, Exílio de Frente Mudança. Exatamente, em Rua Ronolo, em domingo, de 9 de abril de 2023, declara oficialmente o apoio do Partido de Frente Mudança. E a campanha geral da eleição parlamentar de Nene. A candidato dos deputados Os Veres Nian e a eleição parlamentar 21 de maio de 2023. E a Sorin Seluk, presidente do Partido de Jovem de Timor, Antônio Lena Juno, Exílio de Frente Mudança, Exílio de Frente Mudança. A turca das plataformas que é inimigo, desemprego. Jovem, desemprego, mas sai força. O Partido Verdes, o Nene acumula força. Harmoniza força todo. Partido Kik, Partido Bot. Tava muito que tenha força para ir à luta onde combate desemprego. A rua que era sujeita, eles são na remata, mas o Nene. A reunião, a usou para membros Frente Mudança Toma, e a Timor, Loro Sá, Larantama. La liga lá com em mim, tempo. La liga, Larantariro. La liga, Sinti Katak. Mudança em votos, atu, sou ele de. Mas bem, a usou para ir à botira, forfear para em mim, presidente. E tínhamos a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão. E a luta para a mudança de uma serra. Afonha na conferência imprensa, o Partido Ruã não nos assinou aquelas actas de concordância entre o Partido Ruã. Enquanto o presidente do Partido Juárez de Timor, nós apelamos para o militante do Partido Frente Mudança no Partido Juárez, atu, la belefia rumor de Sirena Bemac e a Média Social, o de atu, o Partido Juárez de Timor. Equipa Cobertura, GEMEN. O Partido Juárez de Timor.